Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Carrefour recebe aval do Banco Central para operar como banco múltiplo. Pois é, exatamente como acontece com o Banco C6 Bank. Vamos à nota então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Olá Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou o Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado Leandro, obrigado pelo seu apoio. O Banco Central permitiu nesta sexta-feira, dia 26, que o Banco Carrefour do Grupo Carrefour Brasil opere como banco múltiplo. Assim, a instituição comece a fazer parte do sistema financeiro nacional e será apto a oferecer novas operações de crédito, investimentos e previdência privada. Vale destacar que o banco do grupo já emitia e administrava os cartões Carrefour e Atacadão, além de ser responsável pelas atividades e seguros da companhia. A demais companhia anunciou em nota que pretende integrar o PIX quando lançado. Além de tratar muita eficiência para a nossa operação de cartão de crédito, essa implementação nos permite acelerar nossas iniciativas e produtos financeiros e ser um dos pioneiros da PIX e explorar outros ativos ainda não monetizados dentro de nosso ecossistema. Mercantil, comentou o presidente da instituição financeira, Carlos Mouad. Vamos trabalhar com ainda mais intensidade para que o Banco Carrefour continue sendo uma das principais ferramentas de inclusão financeira do mercado brasileiro, completou o executivo. Vale salientar que o grupo já havia comprado 49% da Fintech e o ELE, entrando no mercado de contas digitais. Em outubro de 2019, a Fintech trabalhava com pagamento de contas, transferência de dinheiro, cobrança e recarga de celular. Carrefour registra R$ 15,8 bilhões em vendas no IT20. As vendas consolidadas do grupo Carrefour Brasil somaram R$ 15,8 bilhões no primeiro trimestre de 2020, esse valor equivalente a uma alta de 12,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. As vendas consolidadas sem contabilizar a gasolina totalizou R$ 15,1 bilhões, com alta de R$ 12,5 bilhões de acordo com o fato relevante do Carrefour. O aumento significativo em suas vendas é devido ao isolamento social causado pela pandemia do coronavírus. O destaque é para o comércio e pelo meio digital, que triplicaram no trimestre. A média de pedidos por dia era de R$ 1.674 no início do mês de março, porém o número atingiu um recorde de R$ 4.269 por dia. O faturamento bruto de todas as lojas do Carrefour somaram R$ 4,4 bilhões, alta de 10% em comparação ao ano passado. Pois é, que venha mais Carrefour Banco aí, né? Para concorrer aos seus grandes bancos digitais, né? Não sei se vocês conhecem a WeWally ou WeWally, essa fintech de pagamentos. Nós somos o primeiro canal do YouTube a falar com o presidente, o dono, o CEO da WeWally. Eu falo WeWally, o outro falo WeWally, né? Que é uma conta de pagamentos com cartão pré-pago, tá? É uma fintech onde agora o Carrefour comprou 49,9% da participação, tá? Se torna aí majoritário também junto a essa fintech. Que o Carrefour digital, banco digital, múltiplo, ele vai poder fazer, vender produtos financeiros, como Previdência, inclusive, receber o Pix também, que é um desafio do Carrefour trazer também para seu banco digital, agora banco múltiplo, né? Que legal, que venha mais e quem sabe o Carrefour lance novos produtos financeiros e a gente vai divulgar para vocês aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!